Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiana Oliveira e essa é a nossa quinta aula da sequência didática. Estudar, ler e produzir verbetes. Todo mundo ok aí? Familiares, professores, todos que fazem parte desse time, sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês usem o gaisinho final da semana, porque nós precisamos fechar com chave de ouro, certo? Afinal de contas, hoje cestou, isso mesmo. Então, primeiramente, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Essa galerinha animada já está com o material arrumado? E o título da nossa aula é Da Ficha Técnica ao Verbete 1, parte 1. O que significa que essa aula tem o assunto, se desdobre em duas aulas. Hoje nós faremos a introdução e no dia 23, que é terça-feira, a continuação com a conclusão desse trechinho sobre transformar fichas técnicas em verbete, tá certo? Então, vão se organizando aí com calma, que eu vou para os meus colegas. Gente, cestou! Vamos lá usar ainda o fimzinho da nossa bateria com muita animação para os nossos estudantes. Então, eu começo com as habilidades da aula de hoje. Habilidades EF04LP23. Identificar e manter na leitura e na produção escrita de verbetes de enciclopédia ou de dicionário digitais ou impressos, o tema, assunto, a estrutura composicional, título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades, o estilo e a situação comunicativa. EF04LP01B. Pontuar corretamente textos usando o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências, segundo as características próprias dos diferentes gêneros. E a última, EF04LP22A. Planejar e produzir com certa autonomia verbetes de enciclopédia ou do dicionário digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Ufa! Bastante, mas foram menos habilidades que ontem, hein? E a galera já comparecendo no chat, que gracinha, já tem gente colocando o que está pronto. A galera da escola professor Astrogildo participando. A galera do quinto ano B da escola professor Serza Iazg. Borba Gato, tá nativa, gostei, pro, até da escrita. Quinto ano A da escola Gumercindo Gonçalves de Sorocaba, o pessoal participando. Quinto ano B da escola Frederic Von Voit. Ó, essa escola é pertinho da minha casa. Ih, revelação assim é fogo, hein? Turminha do Yolanda Bassi, presente. É, muito bom! Eu já vi que além dessas presenças todas, o que significa é que essa galera está no esquema, bem, aprendendo, também participando. E é assim que a gente tem essa troca de saberes todas as tardes, certo? Mas, sobre esta aula, como eu disse, o objetivo hoje, o nosso foco hoje é conhecer um gênero chamado ficha técnica, que é mais voltado para a questão da área de divulgação científica. E, a partir desse gênero, nós construímos verbetes de curiosidade. Exatamente, nós vamos começar agora, a gente explorou os verbetes, os formatos, né? E nós devemos agora começar a encaminhar as nossas produções. E, no olhinho da minha galerinha, eu quero ver o aluno que vai responder para o professor o seguinte, vai colocar lá no chat. Por que que a gente vai produzir verbete? Quem se lembra qual será o fechamento da nossa sequência didática? O que é que nós vamos fazer para fechar essa sequência? A gente tem que montar uma coisa. Quero ver no chat. Gente, ó, a galera ainda no Boa Tarde, chegando, nananana, uma enciclopédia, boa! Nosso objetivo é montar uma enciclopédia. A Ana Pontes já colocou um dicionário. Na verdade, nós não montaremos um dicionário, nós teremos uma coisa um pouco mais detalhada, né? Então, vamos estudar? Vamos começar pelo seguinte. Na aula de ontem, nós fizemos uma exploração sobre inferir sentido de palavras desconhecidas em textos a partir da leitura global. Ao mesmo tempo, nós comparamos a situação de quando nós procuramos, buscamos, né, as palavras e lemos os seus verbetes no dicionário. Aí, eu vou para o flipchart, porque foi lido ontem um trecho da fábula O Orgulhoso, do Monteiro Lobato, e destacamos as seguintes palavras. E nessa leitura, vocês deram estes significados pela compreensão. Gabola seria fanfarrão, tabua, uma plantinha, a saracura, uma ave, o tisio, uma ave, e o botoque, um estilingue. Quando, no decorrer da aula, nós vimos os reais significados das palavras pelo dicionário. E eu disse que, ao final, nós teremos que comparar se foi realmente compreendido este significado. Então, só para relembrar vocês. Eu tenho, lógico, eu trouxe uma colinha de ontem, né? E funciona assim, nós lemos que botoque, aqui no Brasil, é conhecido como uma tiradeira. Quer dizer que a tiradeira, vou começar aqui, bodome. A tiradeira, eu posso também usar como estilingue, eu, cabe essa palavra no contexto? O que vocês acham? Ah, sim, eu já vou sempre pegar a primeira resposta, porque é a finalizaçãozinha. Perfeito. Ou seja, a leitura global funcionou. Eu sei que tem gente que colocou resposta, porque já sabia o significado, mas compensa dizer que cabe sim. Eu vou dar o exemplo de uma frase do texto, que tem a palavra substituindo por estilingue. Assim, era um jequitibá enorme, uma... Espera um pouquinho, não, 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 não. Já estou lendo do começo. Aqui. Um tisil que pouse em tua haste, já te verga que nem botoque. Ou seja, já te verga que nem o estilingue. Eu fiz um movimento com a mão e o pessoal já falou que foi uma dica. Foi mesmo, dá certinho. Né? A questão do... Quando a gente puxa o elástico do estilingue, ele não dá uma entortadinha? Essa elasticidade. Muito bem. Outra palavra que vocês colocaram, dando continuidade, estou lendo pelo dicionário. No gabola, que é, nós tínhamos como significado, que ou quem exibe valentias falsas ou exageradas. A pessoa que é valentona. Às vezes, lembram que o jequitibá, ele ficou assim, se engrandecendo e menosprezando a tabua? A gente viu, então, que gabola, a gente poderia usar o fanfarrão mesmo? Ou vocês acham que ficou muito complicado de entender aqui? É melhor colocar valente. Ah, muito bem. O nosso fanfarrão, no caso, ele serve para a compreensão, sim. Mas a gente percebe que se nós colocássemos a questão do, por exemplo, convencido, caberia melhor. Né? Legal. A Procrede colocou ontem. Lembra que eu falei que poderia ser? E ela está confirmando. É isso mesmo, Pro. As outras palavras, eu vou direto aqui, né? Para eu começar inteirando no assunto de agora já. A tabua, o pessoal colocou uma plantinha e nós vimos que é uma plantinha. Outra coisa, outros dois, tanto a saracura quanto o tisil, nós colocamos, vocês me deram a opção ave. E percebemos que está certo. Ou seja, a nossa leitura global funciona sim, sem perder o sentido do texto. Parabéns para todo mundo e, principalmente, para a galerinha que está mandando as suas respostas para o Pro no chat e me mandando no Instagram, porque eu estou achando o máximo. Olha, gente, de domingo para hoje, só de atividade, mandar tinha 400 e pouco. Vocês estão fera. Pera, só não se preocupe com a demora até eu responder, porque é bastante, né? Mas muito legal. Agora, se eu falei dos verbetes de curiosidade e de ficha técnica, a gente começa refletindo sobre isso. Todos esses conhecimentos serão úteis para darmos continuidade. Então, vamos lá. É o seguinte, a nossa reflexão é essa. Leitura e análise de ficha técnica de animais. Localização de informações nas fichas técnicas, conforme indicações nas perguntas. Ou seja, nós vamos localizar... Opa! Localiz... Eita! Localizar informações. Essa é uma das dicas que a leitura da ficha técnica nos traz. Que é justamente... Deixa eu falar aqui para a minha galerinha, para vocês anotarem, uma dica boa. A ficha técnica, ela ajuda vocês a treinar e localizar a informação. E também traz palavras mais de cunho científico. Então, acrescenta o vocabulário de vocês. Isso é bem interessante. Para vocês conhecerem pesquisas de forma simplificada, mas, ao mesmo tempo, sem perder a qualidade de uma pesquisa científica. Certo? Então, agora sim. Lá na tela. Agora a gente pode ir para a tela. Não vou falar das perguntas. Vou direto para a nossa ficha técnica. A nossa ficha é a seguinte. Primeira coisa. A ficha que aparece aqui, eu já vou falar diretamente com relação à fonte, do zoológico. Ela está... Eu vou falar já, já do zoológico. Foi retirada do zoológico aqui do estado de São Paulo. Tá? E esse animalzinho é um teiu. Não sei se vocês conhecem o teiu. Eu só conheci no zoológico mesmo. E nós temos algumas informações aqui que nós vamos refletir a respeito. Por exemplo. Agora eu quero a pergunta. O que podemos encontrar de informação na ficha? Dica. Informação na ficha. O que tem nessa ficha aí? Quero que... É simplesmente a leitura mesmo. O que tem? A família. O nome popular. O nome popular dele é o mesmo, né? Tem o... O que a gente tem? O nome científico. Boa. Reprodução. Ó, vou colocar o que vocês estão falando. Vocês falaram família. O nome popular. A gente tem o nome científico. A reprodução. A gente tem várias informações sobre o animal. Ó, o pessoal. O habitat. Muito bem. O habitat dele. A alimentação. Seriam hábitos alimentares. O pessoal tá? Show. Os alunos do quinto B da escola Luísa Mendes responderam animal, tamanho. Muito bom. Bom, então nós sabemos que tudo que tá em destaque aqui, ó, vou colocar, são as informações das quais trazem cada explicação sobre o nosso TIU. Tudo bem? Como é o texto? Esse texto, ele... A gente pode dizer, ele é objetivo, ele é simples, ele é complexo. O que vocês diriam desse texto escrito aqui? Ele é simples. Boa. Ó, gostei. Os alunos do quinto ano C da escola Juventina, Patrícia Santana, colocaram que ele é objetivo. Todo mundo colocando que é objetivo. Exatamente. A gente tem um texto bem curto, bem objetivo. Vale lembrar... Não, ressaltar uma informação que eu não falei no início da aula. Vou falar pra vocês... Vale lembrar... Não, ressaltar uma informação que eu não falei no início da aula. Vou falar pra vocês aqui, ó, no detalhe pra vocês. Eu selecionei algumas fichas no material Aprender Sempre. Lá vocês têm várias. Pode praticar, certo? Então, vamos lá. Agora, mais uma ficha. Pra mesma análise. Então, a gente vai continuar com a localização de informações. E o animal que nós temos é um Tucano Tocô. Aí, as mesmas... As perguntas são... O que podemos encontrar de informação na ficha? Aqui, eu já vou diretamente fechar o que a gente já havia colocado, falado da anterior. Todos os itens fazem parte da especificação do animal. E nós não podemos esquecer que isso é uma ficha técnica. Que eu vou trocar até de cor para destacar. Isso aqui, ó. É uma ficha técnica. Se vocês fossem transformar isso num verbete... Nós escreveríamos igual? Essa é uma pergunta coringa. E o pessoal já falando... Não. Boa. Não. Mas a gente pode transformar isso? É possível transformar? Tá todo mundo ainda na primeira pergunta. É possível a gente transformar essas informações e criar um verbete? Sim. O que a gente precisa alterar aqui? Tá, isso é o primeiro sim. Como é que a gente altera? A gente viu que no verbete a gente tem que ter um destaque. Né? O pessoal, com certeza. Ó, a turma da professora Edilane, ó. Já tá assim. Com certeza. Isso que é legal. E aí? Ah, eu posso começar. O que eu teria, né? No verbete? Tô mudando a cor para vocês entenderem da ficha. Se fosse o verbete, eu teria a palavra em destaque, como nós vimos ontem. Depois, eu não teria este formato de escrita, né? Eu não teria isso aqui, ó. Neste formato objetivo. A galera falou sintetizar o significado, criar frases. A estrutura é diferente. É isso que vocês, que nós vamos construir. Então, são essas observações. Beleza. Agora, pensem no seguinte. Atividades. A turma do quarto ano resolveu escrever uma pequena enciclopédia sobre animais e suas características. Acessando o site do zoológico, eles tiveram acesso às informações de diversos bichos, mas elas não estavam organizadas em forma de verbetes, como lá nós vimos. Por isso, precisavam produzí-los a partir da ficha técnica dos bichos. Gente, vamos imaginar que isso aqui é o nosso zoológico. Vou deixar de vermelhinho mesmo. Olha o zoológico, que gracinha aqui, né? Lógico que os cercados não são tão pequenininhos. A gente tem um formato diferente, mas é para representar a quantidade de animais. E vale lembrar uma coisa. Vocês sabiam que quando vocês fazem uma visita ao zoológico, quem já visitou o zoológico, já reparou que tem informações sobre os animais em cada uma das abas deles? Quem já reparou isso? Quero ver. Olha, o pessoal já reparou. Olha que legal. A escola Roque Barbosa de Miranda, de Itacoaquecetuba, aluna Clara, presente. O pessoal falando que sim. Que muita gente, a professora Roseli falou que sim. A galera do quinto ano G, algumas pessoas já foram, já repararam. E aquelas informações que tem, aquelas plaquinhas, elas são exatamente fichas técnicas sobre o animal. Como aquelas que eu mostrei anteriormente. Certo? Agora, a gente tem aquilo. Ótimo. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquelas informações e transformar no verbete. Ok? Gente, o zoológico de São Paulo, quem tiver a oportunidade, é bem legal. É uma parte aí, um pequeno fragmento da Mata Atlântica, que nós temos aqui no Brasil. Comporta esse pequeno pedaço. Mas, e também, abriga 2.200 espécies de animais diferentes. Mamíferos, répteis, anfíbios, de várias classes. E entre animais em extinção e animais raros. E não tem só os animais brasileiros, não. Tem animais do mundo todo. É bem legal a ideia. E vocês podem fazer o treino na prática. Certo? Agora, vamos lá. A gente já sabe que acessar o site, essas pessoas aqui, né? Turminha do quarto ano. Eles não foram ao zoológico. Eles só viram pelo site. Tá? E vão precisar das informações. Então, veja o seguinte. Número 1. Veja como uma das duplas produziu o verbete sobre a anta. Então, deixa eu trocar, voltar para a cor mais clarinha. Então, eles selecionaram a ficha técnica sobre a anta. Então, vamos para a ficha técnica. Essa aqui. A anta. Então, nós temos todas as informações da ordem perissodáctila, da família tapridai, nome popular anta, em algumas regiões conhecidas como tapir, tem o nome em inglês tapir, o nome científico tapiros terrestres, a distribuição geográfica é o lugar onde habita, a América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e do Paraguai. Gente, a nossa floresta amazônica tem bastante, tá? Quando fala América do Sul aqui, a gente inclui e destaca a Amazônia. Hábitos alimentares. É um herbívoro. Ah, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. O que é um herbívoro, hein? Vocês sabem o que é um herbívoro? Ah, eu vou fazer... Quem? Ah, é um herbívoro. Eu vi alguém colocando ali, passou rapidinho, que era carnívoro, não é não. A anta não. Que come mato. Boa. Exatamente. Que come vegetais. Boa. A galerinha da escola Walter Lenni, do quinto ano B, falando que o zoa é lindo, que o bicho herbívoro come planta, come vegetais. Muito bom. Então, a gente tem várias, todas as informações, né? A reprodução. Um filhote, com gestação de aproximadamente 13 meses, né? Mais que um ser humano. E o período de vida aproximado 35 anos, se ela for em cativeiro. Não tive a informação da ficha aqui, com relação a ela na floresta, né? A gente sabe que, por exemplo, a do zoológico tem a probabilidade de período de vida disso. E o habitat é em florestas. Como eu dei o exemplo, a nossa Amazônia. Tudo bem? Ficha técnica ali. Só que a gente tem que avaliar agora. Primeira vez nós vamos ter contato com o verbete a partir dessa ficha técnica aqui. Então, vamos lá. Ó. Veja como uma das duplas produziu o verbete. Tá vendo? Eu repeti a formação. Vermete produzida. Ficou desta forma. A anta é um animal da classe dos mamíferos. É herbívoro da família das tapiridae. Vive em florestas na América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e do Paraguai. Sua gestação dura aproximadamente 13 meses e tem um filhote por vez. Pode viver até 35 anos. Ver também mamíferos e herbívoros. Esse é o verbete. E com um ponto a mais. Este é um verbete. E eu vou colocar a palavrinha do estilo. De. Curiosidade. A gente tem também essa informação aqui. Eu tenho um verbete comum, tá, gente? Ó, não tô fugindo, porque é o verbete ciclopédico. Mas eu tenho acrescento isso aqui na informação. Agora nós vamos fazer uma análise disso aqui. Vocês vão entender porque que eu marquei. Dois. Usando três cores. Então, é o seguinte. Você vai pegar o seu Aprender Sempre lá. Se você não tiver, você vai anotar colorido no seu caderno. Que nós vamos marcar algumas informações. Eu vou lançar as perguntas. Primeiro. Ih, a primeira não quer? Ah, agora ela quis. O parágrafo que define o termo do verbete. Ó. Um, vamos separar assim. Dois. Três. Qual destes define o que é ANTA? Aquele verbete específico. Alunos do quinto ano A da Escola Gumercindo Gonçalves de Sorocaba participando. Os alunos da Escola Professora Ana Maria Bento já disse que é o primeiro. Ó, legal. Esse aqui? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou ligar, tá? Então, nós sabemos que é esse aqui. Beleza. Segundo ponto. O parágrafo que traz curiosidades ou outras informações sobre o termo. Quando eu me refiro a termo aqui, eu estou falando da ANTA, tá? Que fala sobre a ANTA. E aí? O segundo parágrafo. Segundo, é legal. Os alunos da Escola José Mauro de Vasconcelos da Profabiana. Segundo parágrafo. E agora, setinha. É o seguinte, em poucos minutos que eu virei para ler o nome da escola, eu finalizei a aula. Então, eu vou ficar com mais uma brechinha lá para o dia 23 do 2. Lembra que eu avisei? Então, eu vou passar tudo rapidão aqui. A gente deixar a telinha para vocês de participação. De tchau. Lembrete para nós. Então, assim, de novo resgatando. As duas informações nós tiramos. É daí que vem a nossa reflexão.